Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês essa super novidade que eu recebi lá da Manequins Mulage que é uma loja especializada na parte de modelagem, né? Então se você não segue eles no Instagram, nunca entrou no site eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição do vídeo, corre lá, segue eles no Instagram porque eles têm novidades incríveis inclusive, quero comentar uma aqui que eu vi faz um tempinho já que eles colocaram no Insta que é o Manequim de Mulage, que você vai meio que... Ah, é tipo um controle remoto, então você vai ajustando ali o tamanho do seu manequim preenchendo, né? Ele vai aumentando as medidas e também ele diminui é como se você estivesse fazendo a gradação ali no teu manequim, então você consegue ir ajustando eu não sei realmente como funciona todo o mecanismo, né? Mas lá pelo videozinho dá pra ver que você vai controlando o tanto que ele aumenta no busto, cintura, quadril e é tipo assim, incrível então é algo que eles vão lançar daqui um tempinho, então vão lá acompanhar eles nas redes sociais pra ficar por dentro de todas essas novidades, tá? Então eles me enviaram aqui um manequim na numeração 44, que foi uma numeração que eu escolhi, tá? E eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre esse manequim, né? As primeiras impressões, mostrar todos os detalhes o porquê que eu escolhi o tamanho 44, eu já falo pra vocês também e esse aqui é um manequim articulado, tá? Então bora lá conferir todos os detalhes Então aqui eu vou tirar o plástico, né? Vou tirando tudo aqui do plástico e já vou falando pra vocês alguns detalhes, tá? Vou começar falando sobre o preço, né? Do manequim articulado lá no site deles que é um valor que tá dentro do que é um manequim de mulagem, né? O valor varia de R$1.200 até R$1.530, tá? E o que faz esse manequim ficar, né? No valor ali de R$1.530 ou R$1.200, né? São as coisas que você, os detalhes que você vai optando por ter no seu manequim, tá? E aí eu já falo pra vocês quais são esses detalhes Que lindo! Ai, é um chaveirinho, olha que mimo Um manequimzinho, ó, uma miniatura Muito fofo Muito bom! Então, esse manequim, ele vem todo marcado, aqui eu tenho esse detalhezinho que é pra encaixar o braço, que eu já vou mostrar pra vocês. E essa é uma das opções, você pode escolher ou adquirir o produto se você quer ele com marcação ou sem marcação, tá? Então, ele é um manequim articulado, olha a parte do joelho, essa partezinha aqui eu também consigo remover ela, assim como a cabeça. Então, muito legal que aqui essa base é um imã. Então, eu já vou tirar a cabeça e encaixar aqui pra vocês verem que incrível que é o encaixe, né? Que é só aproximar realmente, ele já vai grudar aqui, bem legal, tá? E a base desse manequim é muito estável, tá? Isso pra quem faz a mulagem é muito importante, porque é muito ruim quando o manequim ele fica, sabe? Cambaleando de um lado pro outro. Então, esse aqui, ele tem essa base que também é uma opção você escolher se quer com rodinhas ou não. Eu acho bem incrível, eu confesso que eu adoro a ideia da rodinha, tanto em máquina de costura, em manequim, é a primeira vez que eu vejo, tá? Então, como eu já falei pra vocês, trabalhei em algumas empresas que a gente trabalhava já com manequim de mulagem, eu sempre tive acesso e realmente isso é algo que facilita bastante, tá? Tanto no dia a dia, mas dentro de uma empresa também é bem legal você ter essa facilidade. Então, ele tem a perninha removível ali, né? Que dá pra gente trabalhar com essa perna encaixada ou tirar ela e também tem ali o ajuste, né? Pra regular a altura do manequim. Outro detalhe que eu quero mostrar pra vocês é que ele é um manequim 100% alfinetável, tá? Então, ó, ele entra inteiramente tranquilo, tá? Bom, então, alguns quesitos que vai variar aí no valor final do teu manequim é marcação, a base, se você quer com rodinha ou não, tá? Então, tudo isso vai interferir no valor final do seu manequim. Então, a questão da marcação do manequim é bem interessante, porque como vocês podem ver, nem sempre onde tá a costura do manequim é onde corretamente você vai colocar a marcação. Então, aqui ele já vem tudo bem certinho, se você for comparar essas medidas, eu já fiz uma comparação aqui, ele dá bem certinho dos dois lados, tá? Então, é uma marcação bem correta. Ó, a lateral mesmo do manequim, ela não bate bem certinho na lateral aqui das costuras dele, né? Então, eles já fazem toda essa marcação e essa marcação, ela é bem segura, porque ela tem uns pontinhos, tá? Então, bem legal, bem acabado. Então, não é algo que vai ficar saindo toda hora, realmente é bem fixo, tá? Esses pontinhos. Bem legal mesmo essa parte da marcação. Pra mim, o manequim desse jeitinho já é perfeito pra trabalhar, tá? Mas esse aqui tem ainda a parte da cabeça e os braços, então eu vou tirar ali pra mostrar pra vocês o encaixe da cabeça e também dos braços. Bom, então a cabeça, ó, ela também tem essa base aqui que é com imã e é só pra se marcar que ela encaixa, tá? Ai, eu achei isso demais, gente. Sou meia boba assim, mas eu achei ele incrível e por ser assim com imã, pra mim também ficou bem legal, bem perfeito. Agora eu vou tirar aqui a parte dos braços e eu já vou responder duas perguntinhas que são bem parecidas e já dá pra saber qual manequim é melhor, esse manequim ou o da concorrência. E eu vou dizer pra vocês assim, gente, que manequim de mulagem, eu nunca tive o acesso a nenhum manequim da manequins mulagem, tá? Então pra mim realmente tá sendo primeiras impressões e já está atendendo super e até mais do que eu imaginava que seria, tá? Eu já acompanho eles há um tempo nas redes sociais. É uma empresa nova no mercado na parte de mulagem, porém nova assim que eu digo, nova de tempo que eles têm de mercado, tá? Eu acho que eles estão 4, 5 anos no mercado, mas realmente eles vêm com uma proposta bem diferenciada em questão de acabamento, como eu disse pra vocês, a estabilidade da base aqui do manequim é bem interessante. E eles têm realmente uma pegada de inovação nos produtos deles. Então assim, é algo que me atrai muito como consumidora. O meu primeiro contato com eles realmente foi pra consumir um produto deles, que é um manequim infantil. E eu dei uma segurada, não comprei ainda um manequim infantil, por questão de que até eles me falaram as ideias que eles estão pra manequins infantis. Então eu tô dando uma segurada aí. E eu realmente fui fazer uma pesquisa. O atendimento deles eu achei muito incrível. Eles atendem realmente ele com muita eficiência, então eu gostei bastante. Mas eu ainda não usei o manequim de fato todos os dias pra falar qual é melhor, qual não é melhor. Tem uma coisinha que me incomoda, que é a questão no da concorrência, que é a questão da estabilidade do manequim. Às vezes ficar meio cambaleando isso me dá uma, sabe? Uma vontade de parar ele quieto. Mas não é algo que vai atrapalhar também realmente o teu processo do dia a dia. Esse parece ser bem estável a base, porém eu vou testar. Vou travar a rodinha pra ver se realmente ele fica estável, se ainda é algo que não tem muito o que fazer realmente, mas depois eu conto pra vocês. Então depois de um tempo, eu testando ele por mais dias assim, eu falo pra vocês o que realmente eu acho, tá? Então também vou dividir com vocês lá no meu Instagram. Então já vai me seguir, vou deixar o link aqui embaixo. Me segue por lá, que lá fica às vezes mais fácil também de eu tirar muitas dúvidas de vocês em relação a isso. Bom, então aqui eu tô com a parte dos braços e vem bem marcadinho o lado esquerdo e o lado direito. Vou encaixar ele aqui. Bom, já mostro mais detalhes pra vocês. Quero tirar ali a parte da perninha que é removível pra vocês verem como funciona. Mas eu respondi algumas perguntinhas e uma delas é qual o tamanho comprar. Então assim, eu escolhi desse manequim o tamanho 44, porque como vocês sabem, eu já tenho um tamanho 38. Pra eu trabalhar aqui no canal, às vezes vai ser interessante eu pegar a mesma peça, montar uma piloto no tamanho 38, mostrar no manequim e também montar essa mesma peça no tamanho 44 e mostrar as correções que podem ser diferentes, tá? Então eu acho que essa é uma ideia legal pra trazer aqui pro canal. Comentem aqui o que vocês acham, tá? Então por isso que eu escolhi essa numeração. Mas eu aconselho vocês a escolherem tamanhos que realmente vai ser o tamanho base do teu negócio, tá? Então, por exemplo, se você trabalha com uma moda plus size e aí o tamanho base da sua moda plus size é um 48, eu sugiro você investir no manequim tamanho 48. Se o tamanho base do teu negócio é um P, então aí eu indico você comprar um 38 ou 36. Qual dessas numerações vai se encaixar melhor nos tamanhos do teu P? Então assim você vai avaliar qual é o manequim ideal de ter no seu negócio. Se é infantil, aí eu sugiro você ver qual é o tamanho base do teu infantil. É um tamanho 12? É um tamanho 6? Entendeu? Então vai avaliando dessa forma. Outra perguntinha bem interessante. Qual a diferença do manequim de costura e o manequim de mulagem? Então assim, o manequim de costura é aquele que não é 100% alfinetável, que você encontra no mercado livre por um preço bem em conta, que geralmente é até menos que 200 reais, tá? É um manequim que super ajuda. Se você é o que você pode investir no momento, invista num manequim assim que também vai te facilitar trabalhar a mulagem, ver o caimento das suas peças, enfim. Vai te ajudar super. O manequim de mulagem, ele tem um investimento que é um pouco mais alto, porém o produto que você vai receber, né? A qualidade dele, ele é 100% alfinetável. Tudo isso conta também no resultado ali das suas peças, né? Então a facilidade que você vai ter pra trabalhar com esse tipo de manequim é diferente, sim, do manequim de costura. O manequim de costura, ele vai super atender as suas necessidades. Porém, você vai ter mais dificuldade na hora de fazer uma mulagem naquele tipo de manequim do que nesse. Então, assim, eu diria que é mais a parte da facilidade que você tem no manequim de mulagem. Isso faz com que o preço dele seja super diferenciado de um manequim de costura, tá? Mas invista no que você pode no momento pra você ir trabalhando. Eu mesma não tinha nenhum manequim de mulagem há pouco tempo, e eu sempre fiz aqui com vocês modelagens no canal, modelagens bem legais. Mas em empresas, né, como eu trabalhava fora, eu sempre tive acesso a essa ferramenta, porque realmente auxilia e facilita muito na hora de chegar ali numa modelagem perfeita, tá? Então, agora que eu trabalho de casa, pra mim é muito interessante ter os manequins e algo que eu iria investir, né? E vou investir ainda no infantil. Tem até uma pergunta relacionada, já falo com vocês sobre isso. Mas ainda vou investir no manequim infantil, como eu falei pra vocês, tô dando uma segurada pra ver quais são as novidades da manequim de mulagem. Em relação a isso, eles já tem ali alguma coisa de infantil, mas eu quero algo que me atenda a específico, e em breve eu falo pra vocês sobre, tá? Então daí já venho aqui nessa pergunta, ó, lojas que tenham manequins para modelagem infantil. Geralmente, as lojas que vendem manequins de mulagem, elas têm também ali os tamanhos infantis, tá? Então você só precisa ver se encaixa na numeração desejada. Então eu tenho ali, eu penso em comprar um tamanho 6, tamanho 8, mas vou aguardar pra ver realmente qual vai atender melhor as minhas necessidades. Porque eu também trabalho, como agora eu tô atendendo como freelancer, né? Eu faço ali modelagens pra lojinha de moldes, inclusive vou deixar o link da minha loja de moldes aqui embaixo. Eu preciso realmente testar essas modelagens. Então eu tenho ali bases infantis, né? Que eu já fiz modelagem infantil, mas eu não tenho ninguém pra provar essas peças. Então é muito interessante que eu tenha um manequim infantil, e eu preciso realmente. Então é algo que eu vou investir em breve. Lá na Manequins Mulagens vocês encontram também essa parte de infantil. Vou deixar linkado aqui a loja, entra lá pra conferir, tá? Tem outra perguntinha aqui, ó, Como saber a numeração do manequim de uma pessoa sem perguntar o número de calça? Você precisa realmente tirar as medidas dessa pessoa, tá? Porque numeração de calça não vai te dizer qual é o manequim daquela pessoa, tá? E se você não trabalha com uma tabela de medidas, nem tem o porquê você perguntar. Tentar fazer uma peça sob medida dessa forma. Ah, que número de calça você usa? Ah, eu uso 36. Ah, então vou fazer em cima de uma tabela de medidas que eu tenho aqui. Porque, gente, existem várias tabelas de medidas pra ser seguidas. Então a gente precisa realmente, quando vai fazer uma modelagem sob medida, Trabalhar em cima das medidas do cliente, tá? E se você tá desenvolvendo uma marca, você precisa ter uma tabela de medidas bem alinhada, tá? Então não é só perguntando a numeração do cliente ali que você vai conseguir desenvolver uma peça pra ele. Você precisa tirar todas as medidas corretamente, tá? Esses manequins têm regulagens de tamanhos para... Eu acho que é plus size e tamanho normal. Eles têm, sim, uma grande variedade de tamanhos. Aí você precisa definir qual seria o seu tamanho plus size. Um 44, um 46, um 48? Enfim, defina qual é o teu tamanho base do plus size pra você investir na numeração correta do seu manequim, tá? Qual o melhor manequim para quem é iniciante na modelagem? Minha resposta vai ser bem assim, objetiva, tá? Compre um manequim que caiba no seu bolso. Se você pode investir num manequim de mulagem como esse, né? Invista num manequim como esse, porque é algo que vai ser duradouro, Que vai te facilitar muito no dia a dia, no seu trabalho como modelista. Mas, se você está iniciando nesse mundo da modelagem, Eu indico você a comprar um manequim com valor um pouco inferior, tá? Como aquele manequim de costura, pra ver se realmente é algo que você vai gostar E que você vai querer trabalhar sempre. Daí, se for, aí sim eu indico você comprar um manequim que tenha um investimento um pouco mais alto, tá? A modelagem plana dá tão certo quanto a mulagem, ou a mulagem é mais certeza de dar certo? Assim, eu tenho muita facilidade com a parte da modelagem plana. Então, pra mim, eu faço peças que dão muito certo na modelagem plana, às vezes de primeiro, tá? Então, realmente você precisa encontrar qual a técnica que você prefere trabalhar. Tem modelos bem específicos que eu gosto muito de ir pra parte da mulagem. Porque, realmente, vou ter uma maior exatidão ali. Mas isso não significa que na mulagem você também não precisa fazer alguns ajustezinhos. Você está estudando, a modelagem é muito isso. Você estudar o caimento do tecido. Tudo isso vai influenciar numa modelagem perfeita. Talvez a gente precise parar um pouco de querer sempre acertar de primeiro na modelagem. E entender, realmente, como funciona cada tecido. Como cada tecido vai se adaptar a cada modelo. Porque você pode ter uma modelagem perfeita e trabalhar essa modelagem em diferentes tecidos. E cada tecido pode exigir uma correção diferente, entendeu? Talvez, pra um tecido que você fez, ficou perfeito. Mas, pra outros tecidos, já não vai ficar tão perfeito. Porque cada tecido trabalha de uma forma. Então, a modelagem é bem complexa nessa parte também. Então, não é simplesmente só ter uma modelagem perfeita. O tecido também tem que ser tão bom quanto a modelagem, o modelo específico. Tudo tem que... é uma junção de coisinhas pra realmente você ter uma modelagem perfeita. Então, você tem que realmente ver qual técnica você vai se encontrar melhor pra trabalhar a modelagem. A última pergunta é... Você precisa de vários manequins para fazer modelagens para pessoas diferentes? E não, você precisa... Se você puder ter um manequim, já vai te ajudar muito, tá? Mas, até porque se você... E eu indico vocês terem um manequim, talvez a numeração menorzinha pra você conseguir realmente preencher, né? Esse manequim pra chegar num tamanho maior pra uma outra cliente, sabe? Enfim, você não precisa ter vários manequins. Isso não é o ideal e nem o indicado. O legal realmente é você ter um manequim que já vai te auxiliar a fazer outros modelos. E aí, você pode trabalhar a parte de gradação ou realmente preencher esse manequim, né? A técnica ali de borragem pra realmente chegar nas medidas do teu cliente, tá? Então, você não precisa ter vários manequins. A não ser que seja um segmento diferenciado. Ah, eu, por exemplo, quero um manequim infantil porque eu não consigo fazer uma modelagem infantil em um manequim de adulto, tá? E agora eu vou passar pra vocês aqui as medidas desse manequim tamanho 44. Vou passar a medida de busto. Tá com 95 no busto. A cintura 78. E o quadril 106, tá? Desse tamanho 44. Mas, qualquer dúvida, vocês podem também enviar mensagens lá pra eles, né? Sobre os tamanhos, ver as diversas variedades ali de numerações que eles têm, porque tem muitos tamanhos. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, a parte de encaixe da perninha removível. Ó, é bem fácil de tirar. Ai, adorei! E aí, você pode trabalhar com ele dessa forma. A parte da cabeça, vocês podem usar tanto pra fazer chapéu, como tiara, ou até mesmo peças que têm um decote muito fechadinho. Às vezes, você vai fazer uma gola ali que vai lastex e quer testar se vai passar na cabeça ou não. Então, ela vai servir pra te auxiliar realmente nessas peças, tá? Mas, se você não estiver trabalhando com a cabeça, você tira ela. E você pode usar essa parte aqui da base, que tem o imã, como porta alfinetes, né? Porque ele vai segurar tudo ali bem certinho. Vou aproveitar aqui, ó, pra responder uma perguntinha que sempre me fazem, que é em relação ao porquê que os meus manequins, né, são meia perna. Eu não escolhi, tá? Mas, se fosse pra escolher, eu prefiro esse tipo de manequim mesmo, porque eu trabalho muito com a modelagem fashion, né? Que é macacão, bode, e aí eu consigo trabalhar bem nesse tipo de manequim, tá? Então, é algo que, se fosse pra escolher, eu escolheria esse tipo de manequim mesmo, tá? E é isso, espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei, assistem no sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão. Não deixem de me seguir nas redes sociais e comenta aqui embaixo que vídeo que você quer ver na parte de mulagem. Se ficou alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Beijos e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho